Fala, galera! Aqui é o Avot, e no vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Dino Evolution, que é um joguinho de evolução de dinossauros, que você começa com esse dinossaurinho pequenininho aqui, sai comendo flores para evoluir e ficar gigantesco igual aquele ali, cara. Mano, tem várias evoluções maneironas, consegui a primeira evolução, é, bora lá, porque agora eu tenho que evoluir para ficar um dinossauro maior ainda. Esse jogo é bem parecido com Evolution.io, mas parece que ele é bem mais maneirão. Ó, fundi os dois e saiu um novo Dino. E saiu o amigão, parecido comigo, só que azul. Beleza, deixa eu fundir esses dois de novo. Daí eu vou lá e fundo os dois azuis e sai um roxo. Eu vou gastando meu dinheiro até conseguir umas cores mais maneironas, cara. Ó, fundiu aqui, fundiu aqui, fundiu aqui e fundiu aqui. Vamos conseguir o dourado, hein? Caraca, velho, dourado é massa. Vamos jogar com o dourado, porque eu quero, eu não quero ficar só esse dinossauro pequenininho. Caraca, olha o tamanho desse daqui, velho. Tá, então o próximo passo para a minha evolução é conseguir 40 flores. Caramba, mano, mas é muita flor, velho. Eu queria mesmo, é virar um dinossauro gigantesco desse. Então vamos explorando o mapa, cara. Ó, pelo jeito eles não me eliminam, porque eu sou herbívoro igual eles, né? Mas se eu encontrar um carnívoro, provavelmente o carnívoro pode me eliminar. Ó, aquele ali, será que é carnívoro? Tem jeito, cara, mas eu acho que não é, não. Eu acho que agora no começo não tem isso de carnívoro e herbívoro, velho. Depois eu acho que vai dificultando. Mas só por dúvida, vou passar do lado dele. É, não acontece nada. Vamos ver, vamos ver como que vai evoluindo o jogo. Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque eu já tô quase conseguindo as 40 flores para evoluir e virar o próximo dinossauro. 38, 39, ai, 40, boa demais. Vamos multiplicar por 3? Tá certo, agora eu consegui umas 305 mil moedas. E, mano, vou com tudo. Vamos lá, eu quero ir triplicando todas as minhas coisas aqui, velho. Cê é louco, mano. Ó, vai juntando tudo. Vamos fazendo os dinos madeirões. Caraca, velho, finalmente consegui um dinossauro gigantesco. Mas esse daqui tá com cara de ser bebê ainda, ser pequenininho. Mas vamos lá, deixa eu pegar um monte. Vamos evoluindo, talvez eu consiga o melhor que esse. Ó, juntou aqui, juntou aqui, juntou aqui, juntou aqui e juntou aqui. E agora, olha só, velho, consegui o dinossauro igual aquele lá, só que branco, meio azulado. Legal demais, vamos continuar evoluindo. Ó, agora nasce azul já, que bom, cara. Mas é rápido, né? E esse daqui? Joga ele fora, boa demais. É, junta aqui, junta aqui, junta aqui. Calma, preciso fazer mais. Juntou aqui, juntou aqui. Juntou aqui, faz mais um. Juntou aqui, olha, acho que eu vou conseguir. Juntou aqui, juntou aqui, juntou aqui. E foi aqui. E vou liberar. Caraca, mano, esse é perfeito. Bora jogar com ele. E vamos ver o que ele come. Não vai ser mais plantinha, mais flor, né, cara? Olha, ele come morango? O que é isso? Já tô em outro mundo. Já tô em outro mundo com certeza vai ter animais muito maiores. Olha só, velho, eu derrubei a árvore. Vamos lá. Eu queria mesmo encontrar um T-Rex, cara. Só pra ver como que é o T-Rex nesse jogo. Mas já tô muito mais evoluído. Derruba a árvore, pega aqui. Ó, olha o tamanho desse cara aqui, velho. Olha o tamanho desse amigão da bater dele. Ah, mas como os dois são herbívoros, não dá em nada, né? Vamos lá, 23, vamos indo. Mano, eu quero jogar até conseguir o T-Rex. Será que eu vou conseguir nesse vídeo? Mano, eu quero conseguir muito dinheiro pra já evoluir um monte. 38, 39, 40, faz esse três. Um milhão de pontos. Caraca, velho. Ó, vou usar um monte. Juntou aqui, juntou aqui, juntou aqui. Agora juntou aqui, juntou aqui e juntou aqui. Vamos lá, vamos fazendo. Agora junta aqui, aqui. Vamos fazendo um monte de Dino, cara. Juntou aqui, juntou aqui. E o próximo, nossa, velho, que massa. Mano, olha que massa esse Dino, velho. Caramba, e sobra ainda 700 mil moedas. Pelo jeito ele é carnívoro e eu quero jogar com ele, porque eu nunca joguei com um dinossauro carnívoro. Olha só, cara. Agora eu como os Dinos. Os Dinos que era eu no começo. Aqueles amarelão. Não é nem o primeiro, é, sei lá, o terceiro, quarto a desbloquear. Agora, finalmente, eu sou um Dino carnívoro, mano. E vou conseguir muita moeda agora, mano. Caraca, velho. Faz vezes três. Dois milhão de pontos. Caramba, velho. Olha que Dino lindo, cara. Até agora esse é o mais massa. Vamos lá, vamos fazer um monte. Ó, já começa com o amarelo. Juntou aqui, juntou aqui, juntou ali. E juntou aqui. Beleza, ó, desbloqueio igual ele, só que de outra cor. Quero desbloquear outro. Bora lá, ele come a mesma coisa. Come os Dinos pequenininhos. Só que, ó, pelo jeito ele é mais rápido que o outro, hein. Ele já é mais evoluído, ele é mais rápido que o primeiro carnívoro. Vamos lá. Super velozão. Vamos se alimentando dos Dinos Dinos, porque agora, mano, eu já sou um super mini T-Rex, né. Sei lá que dinossauro que é esse. Só sei que é um Dino muito maneirão. Come, come. Só mais um. A próxima vítima é você. Vezes três. Mano, dois milhões de pontos. Agora a gente faz o próximo Dino. Bem de boinha. Juntou aqui, juntou ali, juntou aqui, juntou aqui. Próximo Dino. Foi lá. Ah, mano, é igual, só que rosa. Cara, vou pegar mais dois milhões. Agora com 3,4 milhões de pontos, eu vou conseguir, velho. Vamos fazer um monte. Ó, já faz direto esse. Boa demais, agora sim. Ó, boa demais. Agora já faz outros. Jogou aqui, jogou aqui, jogou aqui, jogou aqui. Beleza. Falta tempo ainda. Vamos lá. Acho que vai dar. Eu acho que vai dar, cara. Tá ficando cada vez mais difícil. Foi lá. Foi lá. Foi lá. E foi lá. O próximo Dino. Finalmente chegamos. Mano, esse daqui é um T-Rex. Praticamente um T-Rex. Bora jogar com ele. E bora ver qual dinossauro ele vai se alimentar. Ah, ele come esse grandão? Come o grandão também. E o grandão tá 4. Perfeito, velho. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comilão. Comilão, porque esse cara aqui é muito comilão. Tem 4 milhões de pontos pra conseguir dobrar esse comilão, cara. Sabe que eu vou conseguir? Vamos lá, ó. Bom que já começa nesse. Vamos encher. Enche deles. Enche tudo. Beleza. Agora vamos multiplicando. Cara, legal que eles vão fazendo dinheiro. Olha que legal. Olha, os dinos vão fazendo dinheiro. Ai, que que é isso, cara? Vamos multiplicando eles. Caraca, eles fazem mó grana, mano. Beleza. Faz mais, faz mais. Jogou aqui. Jogou aqui, aqui, aqui. Faz mais um. Jogou aqui. Caraca, hein. Não sei se eu vou conseguir chegar pra fazer a próxima evolução, hein. Tá difícil demais. Ó, conseguiu roxo. Será que vai dar? Vamos tentar. Dobrou aqui, 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 aqui. E aqui. Agora dobrou aqui. E aqui. Caraca, velho. Vamos pegar mais 3 milhões. Agora jogou aqui. Agora eu preciso fazer mais um ainda. Caraca, velho. Pensa numa evolução difícil. Veio aqui. 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 E agora o próximo dino é... É o mesmo T-Rex, só que roxão, cara. Massa demais. Bora jogar com ele. Mas é fácil, né. Ele devora esses amiguinhos aqui, ó. Bem de boinha. Os pequenininhos ele pega também? Pega também. Ele derruba a árvore? Caraca, velho. Ele derruba a árvore, mano. Não derruba, né. Ele quase derruba. Esse é o nosso T-Rex comilão, mano. Mano, se você passou daquela parte da palavra secreta e chegou até aqui, comenta T-Rex comilão. Não só comilão. T-Rex comilão. Boa demais. Galera, seguinte. Se você quer ver mais vídeos desse jogo e quer que eu continue evoluindo os dinossauros, você deixa muito like, cara. O teu like me ajuda demais a continuar a fazer vídeos maneirões aqui no canal. Seguinte. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.